Boa tarde pessoal do canal Embranagem Ação Temos mais uma novidade aqui diante de nós Caminhão Pitruco Ford Cargo 2429 Cor prata Olha aí, já está até o número do telefone aí Se você que interessar já tem o contato aí no vídeo Pitruco Excelente estado de conservação Pneus bons Carroceria Graneleira Proteção Aqui no truco de trás pode ver os pneus Já tem a lona Ano 2013 Ano 2013 Todo sinalizado A carroceria Carroceria Randon Muito conservado esse caminhão Você que está assistindo esse vídeo aí Deixa seu like Compartilhe esse vídeo Você que está assistindo Deixa o like Inscreva no canal Tanque Em plástico Caminhão que está muito bonito Está aí Ford Cargo 2429 2013 Está à venda O preço é R$240 R$240 mil É o preço Despoçante Então está aí Rodas